Olha, a Secretaria de Segurança Pública está divulgando agora os números da violência aqui no estado do Piauí de uma forma geral e também aqui na capital Terezina. Crimes diversos como roubos e outros, mas chama a atenção as mortes violentas intencionais, que envolve crimes de assassinato, aquele homicídio doloso com intenção, também lesão corporal seguida de morte, envolve também latrocínio e maus tratos seguidos de morte. Foram 785 mortes violentas intencionais no ano de 2021, os dados do ano passado, divulgados agora, acima do número registrado no ano de 2020. Deixa eu falar com a repórter Débora Radar, se está acompanhando toda esta divulgação direto lá da Delegacia Geral da Polícia Civil. Débora, qual a avaliação das autoridades acerca desses números? Boa tarde. Boa tarde mais uma vez, Tiago, a você e a todos que nos acompanham. Como você bem falou, o Piauí atinge um recorde, Tiago, de mortes violentas aqui no nosso estado. O número vem aumentando, vem crescendo e deste número, Tiago, 94% se resulta em homicídios. E o que chama atenção também a quantidade, a porcentagem que envolve armas de fogo. Vou conversar agora com o secretário estadual de Segurança Pública, o Coronel Rubens Pereira, para falar sobre esses dados, sobre esses números, Coronel. O que significa? Por que nos últimos oito anos o Piauí atinge esse número tão alto? Boa tarde. Bom, Tiago, boa tarde. Muito precisamente, muito objetivamente, dizer aquilo que a sociedade já sabe e que nós já estamos divulgando constantemente desde o ano passado, que é essa disputa pelo tráfico de entorpecentes, né? O comércio de drogas disputado aí pelas facções criminosas. Essas facções que não têm origem no Piauí, mas estão aí atingindo aí, sobretudo, o litoral do Piauí e Teresina também. Nós montamos aí essa força-tarefa lá no litoral e os resultados nós já estamos sentindo agora. De 2019 para 2020 foram 21% o aumento e agora, desse ano para cá, 10%. Mas nós estamos enfrentando. A força-tarefa, ela tem garantido isso, porque nesses primeiros 16 dias do meio de janeiro, nós estamos verificando uma diminuição de mais de 24% nesse percentual de morte violenta. Esse é o resultado desse trabalho. Não há como chegar a lugar nenhum sem essa experiência que já viveram outros estados, integrando Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Penal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, nós estamos nessa frente e vamos sentir, com certeza, os resultados positivos disso logo mais. Já estamos sentindo, mas com mais intensidade, logo mais. Relacionado a esses casos, Coronel, a quantidade, o que chama atenção também é a quantidade de mulheres. Tem um aumento da quantidade de homens nos crimes e a quantidade de mulheres também comparado ao ano passado. Isso relaciona também ao tráfico de drogas? O que nós estamos verificando, pelas prisões que foram realizadas, inclusive divulgadas na imprensa, a presença de mulheres ligadas a isso. É importante dizer que a maioria dessas pessoas que se envolvem aí nesses casos de homicídio são pessoas com registros policiais, com processos que estão sendo acusadas. E esse é o maior desafio hoje do Estado brasileiro, é fazer com que essas pessoas que estão reincidindo, praticando o crime, sejam ressocializadas ou não venham mais a praticar o crime. Nós estamos fazendo isso, também tentando, com o Conselho Estadual de Segurança Pública, fomentar outras políticas de prevenção, como é o caso dos municípios do Estado do Piauí. No Brasil todo, nós temos municípios que não tem ainda sequer um Conselho Municipal de Segurança para discutir essas políticas de prevenção que devem nascer no município. Então, nós estamos fazendo isso, é uma outra ação que nós temos que verificar e ver acontecer agora, neste ano. O Tiago Melo tem uma pergunta. Pois não, Tiago? Isso, o dado divulgado pela Segurança Pública, Débora, nos mostra que 52% dessas mortes violentas estão concentradas em 12 municípios apenas do Estado do Piauí. Com destaque aí para a Teresina, que lidera, Parnaíba e também Piripiri. Nessas cidades em específico, falando de Parnaíba e Piripiri, também é essa questão das facções que está fazendo elevar o número de mortes violentas e qual a estratégia a ser aplicada lá nessas cidades para reduzir esses índices. É isso, não tenho uma outra resposta. Aliás, essa é a conclusão que nós estamos chegando da avaliação desses casos. Resultado desse enfrentamento, dessa disputa dessas facções nesses locais, nessas regiões. E é por isso que a nossa integração é importante. A estratégia é sempre essa. Integrar uma frente de investigação necessária após o acontecimento desses delitos para não gerar impunidade ou aquele clima de impunidade, mas também entrar com a polícia ostensiva. Nós estamos, inclusive, para esse ano, adquirindo mais de 300 motocicletas para promover o motopatrulhamento e em parceria, inclusive, com a Polícia Rodoviária Federal. Nós estabelecermos operações integradas de ostensividade para fiscalizar as rodovias e as áreas urbanas do estado do Piauí. Mais uma pergunta, pois não, Tiago? Isso, eu gostaria de explorar agora a questão do roubo, Débora. O crime contra o patrimônio, que também incomoda muito a sociedade, que muitas vezes hoje, ela já não sai com determinado bem. Você tem gente que já não usa colar, não usa anel no meio da rua. Celular, normalmente, a pessoa tem dois. Ela tem um chamado lanterninha para usar por onde ela for caminhar, ali na região central, no meio da rua, e o outro, muitas vezes, deixa em casa, para evitar de ser levado pelos criminosos. Em relação aos roubos, foram 22.823 casos no ano de 2021 no estado do Piauí, contra 22.412, um número bem parecido, no ano de 2020. A variação foi pouco acima de 1%, na verdade, 1,8%. Trazendo aqui para Teresina, gostaria, inclusive, que você falasse com o Coronel Lindomar Castilho, porque isso tem muito também do policiamento preventivo, né? Aqui em Teresina, os bairros com maior prevalência de roubo são o Centro e o Parque Itararé, que é a região ali do Grande de Seu. E aí se destaca também a Santa Maria da Codipe e o bairro Angelim. Para minimizar, para passar maior sensação de segurança, qual é a estratégia que a Polícia Militar e a Segurança Pública vão implementar para reduzir esses crimes contra o patrimônio que incomodam tanto também? E ainda acrescenta, Tiago Mello, um aumento também no número de armas de fogo nesses crimes. A gente vai conversar agora com o comandante da Polícia Militar, o Coronel Lindomar Castilho, para falar sobre esses dados, Coronel, sobre esses números, esse aumento também de assaltos na capital. A gente foi registrado dois bairros, né, onde tem grande quantidade de assalto, que é no centro e o bairro Itararé. Como é que a polícia está trabalhando em cima disso? Boa tarde, boa tarde, Tiago. Realmente, esses 18 bairros, né, que foi apontado aqui pelo Núcleo Estatístico da Segurança, são aqueles bairros que têm a população mais volumosa, o centro da cidade é onde realmente passa a maior parte das pessoas, o Itararé é um bairro também muito populoso, então é natural que nesse local se concentre em número absoluto a maior parte da quantidade de roubos. Agora, o importante destacar, Tiago, é que aqui nesses locais, onde nós também concentramos boa parte das nossas operações policiais. Não é à toa que nós temos aí batendo o recorde de apreensões de armas de fogo. Você tem uma ideia, se nós compararmos 2021 com 2020, nós estamos aí em torno de 50% a mais de apreensões de armas de fogo. Eu tenho chamado a atenção, Tiago, para duas situações que esse país tem que, em algum momento, enfrentar. Primeiro, a quantidade de armas que há hoje à disposição da sociedade, né. O comércio de armas hoje é uma realidade muito forte no país inteiro. Obviamente, essas armas que chegam de forma legal nas pessoas, em algum momento, essas armas estarão aí na mão do crime. Infelizmente, isso é uma constatação que nós temos percebido nas ruas, que essas armas que chegam de forma legal nas pessoas, e daqui a pouco estão aí, em razão do roubo, do furto, ou de outras ações criminosas, na mão de criminosos. Por isso, talvez, nós tenhamos aí encontrado com muita frequência armas de fogo nas ruas, na mão de criminosos. 70% dos crimes aqui de morte violenta, que foi mostrado pelo Núcleo de Estatística, estão em 70%, também é um recorde, é através de armas de fogo. Então, é um debate que a sociedade tem também que encarar. Será que essa quantidade de armas de fogo, esse volume de armas de fogo hoje, que o país realmente tem à disposição, não tem sido uma forma de aumentar a quantidade também de crime? Não sei, temos que encarar isso. O outro, que eu também sempre chamo a atenção, é a questão da reincidência. Como falou agora há pouco o próprio secretário, a maior parte dessas pessoas que matam, que morrem nesse estado do Brasil afora, são pessoas que têm uma vida pregressa do crime, que já têm passagens pelo sistema criminal, penitenciário, respondem a processos na justiça, respondem a inquérito policial em delegacia de polícia, enfim, já têm uma vida aí no crime, tem uma passagem, duas, três, quatro, cinco. Nós temos aqui dados que mostram que determinadas pessoas, nós conduzimos e prendemos em espaços, por exemplo, de quatro meses, cinco, seis vezes. Então, também é um debate que as pessoas têm que enfrentar, essa questão da reincidência, que são contumais na questão do crime, porque são esse tipo de pessoas que atormentam e que incomodam as pessoas, que roubam celular, motocicletas, bolsas, pararam de ônibus, enfim. E essas pessoas que a polícia, de forma reiterada, têm encontrado nas ruas e conduzido para a delegacia de polícia. A legislação que o país hoje tem à disposição, talvez não tenha esse enfrentamento. Mas pessoas querem que a pessoa que comete um crime como esse, seja de qualquer tipo, a sociedade deseja que elas permanecessem presas. E não é a realidade do país, isso porque me parece que como é que um poder judiciário vai manter alguém preso, por exemplo, que roubou um fio de cobre na praça. Isso é notícia. Daqui a pouco, se alguém roubar uma lâmpada na praça, isso é notícia. A polícia encontra. Como é que isso vai ser conduzido? Então, esse tipo de situação que também chamo a atenção, mas destacando sempre, Tiago, o trabalho corajoso e permanente das polícias militares e civis, mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo, que é de pandemia, boa parte dos nossos policiais já foram contaminados, sofrem com sequerras, perderam a vida, 25 policiais da ativa perderam a sua vida, mas mesmo assim, de forma muito corajosa, se mantém nas ruas, no patrulhamento, nas dirigências, conduzindo, prendendo, desarmando essas pessoas aí. Então, quero dar esse destaque também, porque o tamanho do trabalho dos policiais é algo que realmente chama a atenção. São mais de 5 mil prisões pela Polícia Militar, cerca de 30% a mais do que fizemos em relação a 2020. Então, é um trabalho que não para e que esse ano vamos certamente intensificar, porque temos concurso em andamento, aquisição de motocicletas, estratégia de policiamento para apresentar e vamos continuar nessa nossa missão, que exatamente está presente nas ruas. Comandante, para finalizar, de que maneira a Polícia Militar dialoga com os bairros para combater a criminalidade? Pois é, agora há pouco foi mostrado aqui pela estatística, nesses 18 bairros, né, onde se concentra a maior parte, 52% dos crimes nesses 18 bairros. Então, nesses bairros, que nós temos comandos regionais em cada um local desse aqui, para que os comandantes, identificando essa situação, possam interagir melhor com a comunidade, identificando os locais onde merece uma atenção por parte da Polícia Militar e concentrar as operações. Então, através dos nossos comandantes locais é que nós temos esse contato com a comunidade. Em cada zona aqui da cidade de Teresina, Tiago, nós temos unidade da Polícia Militar. Se você for, por exemplo, para a zona sul da capital, nós temos o 6º Batalhão, a Companhia do Promorá e o 17º Batalhão. Se você for para a zona norte da capital, que também concentra uma grande parte desses crimes, nós temos o 9º Batalhão e o 13º Batalhão. Se você for para a zona leste, o 5º Batalhão, zona sudeste, o 8º e aqui no centro da cidade, o 1º Batalhão também. Então, através dessas unidades da Polícia Militar é que existe esse contato com a comunidade para identificar exatamente a necessidade do nosso emprego enquanto Polícia Militar. Muito obrigada pelas informações, Coronel Lindomar Cartilho, comandante da Polícia Militar do Piauí, Tiago Melo, falando sobre esses dados divulgados da Secretaria de Segurança Pública do ano de 2021, divulgada agora há pouco aqui na Delegacia Geral. Tiago Melo, volto com você.